A audiência que cresce a cada dia, estamos começando o TBC Debate em busca do argumento perfeito, sempre com temas relevantes para que você, telespectador, tire as suas próprias conclusões. Hoje nós vamos falar da Lei Rouanet, a lei que incentiva a cultura no nosso país. Você é a favor? Você é contra? Qual a sua opinião? Daqui a pouco eu vou apresentar os nossos debatedores especialistas. Mas antes, é importante que se diga que no nosso programa brigam as ideias e jamais as pessoas. Portanto, desarme-se. Está no ar o TBC Debate. Muito bem, antes de apresentar os nossos especialistas, a gente sempre ouve nas ruas a população acerca dos temas que a gente debate, que a gente discute no nosso programa. Vamos acompanhar o que pensa a população sobre a Lei Rouanet. A senhora é contra ou a favor da Lei Rouanet? Eu sou a favor. Eu sou a favor. Eu acredito muito na cultura e que o governo pode sim auxiliar, ajudar através desses recursos. Eu sou meio termo, porque eu tenho que ver de onde sai e para quem sai. Desde que o dinheiro seja aplicado corretamente, eu sou a favor. A nossa história tem que ser marcada pela cultura. A gente viu muita gente se beneficiando com esse dinheiro, que não chegava diretamente na pessoa, em algum desenvolvimento de trabalho voltado mesmo para a cultura. Tem que cortar e investir em outras coisas, em educação, saúde. O nosso país possui uma população que é muito carente de cultura. Então, eu acho que diminuir os incentivos à cultura é algo prejudicial para a população. Eu sou a favor da Lei de Incentivo à Cultura, mas eu acho que é muito importante saber como vai ser alocado os recursos. Eu sou a favor. Eu acho que é importante a gente destinar pelo menos uma parte do orçamento do governo para a parte da cultura, sim. Até porque eu acho que é uma parte muito negligenciada. Muito bem, a opinião aí da população. E eu sempre acredito no povo. É impressionante o quanto temos opiniões interessantes acerca de temas que muitas vezes é difícil, uma palavra difícil, lei, ruanê, mas é a lei que incentiva a cultura. Esses recursos estão sendo aplicados de maneira correta? Você pode dar a sua opinião através das nossas redes sociais. Lembrando que estamos também no YouTube, o YouTube da TV Brasil Central. Você pode acompanhar essa e outras edições do nosso programa. Vamos, então, apresentar os nossos convidados muito especiais. Conosco, o João Marcelo, que é empresário, cantor, artista. Seja bem-vindo. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Rafael. Boa noite, Desirê. Tudo bem? Boa noite aos telespectadores da TBC, essa incrível rede de comunicação do Estado de Goiás. Goiás, goiana, orgulhosamente goiana. É um prazer estar aqui, mas eu quero refutar o seu especialista. Eu sou mais para entusiasta do que para especialista. Eu acho que quem trabalha com cultura, trabalha com sentimento, trabalha com emoção. E a emoção não cabe especialidade, ela cabe sentimento. Em francês, a gente falava, eu brincava com o nome da Desirê há pouco. Em francês, a expressão de cor, ela vem do francês, que fala de cor, né? Parqueur, que significa conheço pelo coração. Os saxões vieram e traduziram, Rafael, ao pé da letra, colocaram I know it by heart. Eu conheço pelo coração. Então, a arte, ela está mais ligada ao coração do que a razão. Muito mais ligada. São poliglotas, João Marcelo? Troglotitas, né? Muito bem, daqui a pouco eu quero saber a sua opinião a respeito desse tema. Desirê Penalba, pronunciei o nome certo, você que é advogada, mestra em economia, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, Rafael, boa noite, João Marcelo, querido, boa noite a todo mundo que está assistindo. Sim, meu nome é Desirê Penalba, fiquei à vontade para me chamar como quiserem. Eu sempre falo, meu nome é tão difícil, só chamar que eu vou, não tem problema nenhum. Muito bom estar aqui, agradeço de verdade a confiança para me convidar. E espero que a gente tenha um excelente debate. Muito bem, fiquem à vontade para discordarem do outro, no campo das ideias, evidentemente. Desirê Penalba, qual a sua opinião sobre a lei Rouanet? Você é contra? Completamente contra. E eu vou falar por quê. A princípio, a gente precisa entender que em qualquer situação, vamos pensar numa família. A gente tem um orçamento, certo? Dentro de casa, assim como a gente tem um orçamento público. E quando a gente pensa na quantidade de coisas importantes que a gente precisa dedicar ao orçamento da família, a gente vai buscar aquilo que realmente é emergente, urgente, que a gente precisa cuidar. A saúde, a gente tem que pagar aluguel, tem que cuidar da família, educação. E no Estado não é diferente, no orçamento público não é diferente. Então é importante que esse recurso, que ele é, a princípio, extraído da população, entregue para o Estado, para ser administrado pela gestão pública, é utilizado naquilo que realmente é necessário. Ou seja, saúde, educação, segurança pública e etc. Então quando a gente percebe que o recurso destinado para cultura, ele poderia ser supérfluo com relação ao Estado, porque o Estado obriga que as pessoas contribuam, a gente acaba se sentindo um pouco preocupado, porque senão as famílias, as pessoas quando passam, coagidas, as pessoas são coagidas a contribuir, mesmo não concordando. E mesmo a gente percebendo que existe uma precariedade muito grande com relação ao nosso serviço prestado da saúde, educação e segurança. Então a gente percebe que as pessoas são obrigadas a custear por cultura, sendo que muitas vezes o Estado não está conseguindo nem custear outras coisas tão importantes. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é essa questão também de obrigar, acaba que a gente entende, é muito fácil a gente perceber que um grupo de pessoas, quando consegue uma representação política, acaba achando muito tranquilo que esse grupo consiga lá as suas particularidades, as suas defesas e principalmente consiga verba para defender aquele grupo. Só que quando a gente começa a perceber isso acontecendo em demasia, ou seja, os ruralistas vão conseguindo demais recursos para os ruralistas. O pessoal da cultura para a cultura. Então a gente começa a ver que esse recurso vai sendo minado e aquilo que realmente é importante, que atende toda a população como um todo, ou seja, não atende apenas um grupo específico, acaba sendo o que fica mais prejudicado nesse momento. Então não tem como eu dizer que eu sou a favor, sendo que a gente vê tantas outras carências que a gente precisa atender. João Marcelo tem uma posição diferente. Radicalmente contra, eu espero que eu termine o dia de hoje mudando um pouquinho o pensamento da Desiree. Radicamente contra ou a favor da Lei Rouanet? Eu sou a favor, 100%, a favor das... A Lei Rouanet é só mais um mecanismo. Quando a gente fala de leis, você tem fundo nacional de cultura, você tem Lei Rouanet no âmbito federal, você tem Lei Goiáses, fundo de cultura no âmbito estadual, você tem Lei Municipal de incentivo à cultura no âmbito municipal. E a Desiree falou um negócio... Quando a gente olha objetivamente, eu falava aqui no começo sobre a subjetividade da cultura. Como diria, parafraseando os titãs, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, porque isso faz parte. Quem tem que dar isso é o Estado, na sua opinião. Eu chego lá. Não adianta só você, dos seus filhos, Desiree, você os alimentar, você dar segurança a eles. Tem isso aqui, tem o intelecto, tem o coração. A criatividade é a mola mestra do progresso. Se a gente pegar a história da humanidade, a criatividade foi que mudou a história da humanidade. E a arte, ela tem esse papel. Então, a gente tem que pensar o seguinte, não é uma obrigação do Estado, é um dever do Estado. O Estado tem o dever de fomentar a cultura. Como tem o dever de fomentar a segurança, de prover a segurança, a educação, é um dever do Estado. E a cultura, ela é muito mais do que meramente uma manifestação artística. A cultura hoje é um segmento muito importante da economia. O que se é gerado de impostos, de empregos diretos e indiretos, por causa da cultura, é um sem número. É uma coisa indizível. Basta dizer o seguinte, um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas, monitorado pelo Ministério da Cultura, apontou que a cada R$ 1,00 que é aplicado na cultura, R$ 1,54 volta. Então, de R$ 1,00 para R$ 1,54. A gente tem 54% de benefícios em cada real. Não tem nada que dê isso. Uma poupança hoje está dando R$ 0,5 ao mês. Então, a gente tem ganhos expressivos, financeiros, se eu não contar os indiretos. Todo segmento tem os seus argumentos para ser beneficiado. Talvez a Desirê, a gente nem conversou sobre isso, ela é mais a favor de um Estado menor, é isso? Um Estado mais leve, é isso? Com certeza, porque a gente tem que entender, e até quem está assistindo a gente precisa entender, que o governo só oferece receita, só oferece recursos, tirando a população. Independentemente se for através de impostos, títulos, inflação, enfim. Mas a forma é sempre extraindo das pessoas. E, obviamente, a gente começa a ver, inclusive voltando à comparação com relação à família, as pessoas de uma família poderiam decidir melhor aonde aplicar esse recurso do que necessariamente entregar para que o governo decida o que fazer com esse dinheiro. Ah, tá, mas a gente vai entrar agora na questão da Lei Rouanet e vai entender que a Lei Rouanet, especificamente, afunilando um pouco mais o assunto com relação ao tema, sobre incentivo à cultura de uma forma geral, ela é simplesmente aplicada a partir de uma empresa que tem um lucro real, ou seja, realmente abate aquele desconto que ela pode conseguir conceder para uma empresa de cultura, enfim, se ela consegue esse direito, ela vai lá e deixa de pagar o imposto para o Estado e passa a pagar esse valor para uma empresa que conseguiu esse direito através da Lei Rouanet. É basicamente assim que funciona. Quando a gente começa a analisar esse caso, a gente percebe assim, por que que as empresas que também geram emprego, aqui o João Marcelo trouxe a questão da captação de emprego, né? Por que que as outras empresas que também geram emprego, na hora que elas vão pegar um recurso, elas têm que pegar empréstimos, financiamentos que elas têm que pagar por isso? E na Lei Rouanet não é assim. Esse dinheiro acaba sendo entregue e acaba que depois não volta. Ah, mas o emprego gerado também é importante, da mesma forma com as empresas de cultura, também as empresas de qualquer outra área. E quando a gente fala sobre a importância da cultura, eu já trago diferente. Eu acho mais importante é a religião, porque cultura é um conceito muito subjetivo. E quando a gente entende o que é realmente pilar da nossa cultura tradicional cristã ocidental, a gente percebe que o que fez com que a gente tivesse, inclusive o direito de ter liberdade de expressão, que a gente não tivesse censura, foi exatamente um Estado que respeitasse que Deus está separado do próprio poder do Estado. Então é importante que a gente entenda isso, que a nossa cultura tradicional cristã é que possibilitou, inclusive, que a gente tivesse essa diversidade de opinião e que pudesse, inclusive, discordar. Porque antigamente, quando o Estado não era realmente pautado por esses valores, o próprio rei se achava detentor da própria divindade e subjugava as outras pessoas. Então, por esse motivo, é importante a gente pensar realmente a diferença do que realmente é importante, se não a religião ou, de fato, a cultura, esse conceito abstrato. Desirê, Desirê, Desirê. Mais uma vez, eu discordo de você, Desirê. Eu vou dizer o porquê. O conceito de um Estado laico, isso acho que está claro para todo mundo, o Estado é laico, religião não se mistura, mas a própria religião, você está falando, agora eu vou falar para você como um cantor, como um artista que já esteve na Seara Gospel, eu tenho três CDs gravados, eu tenho um DVD e eu tenho duas coletâneas lançadas pela Som Livre, de música gospel. Não existe, não existe meio da palavra de Deus chegar às pessoas sem a intervenção da arte. Quem já teve a possibilidade de ir ao Vaticano, quem não teve, entra na internet e olha, é inteiramente tomado por obras de arte, você entra no Universal do Reino de Deus, ela é totalmente adornada por coisas de arte. O pastor não abre a boca, enquanto a música não é proferida. sempre tem, quando você pega um salmo, os salmos são poemas, então a arte está intrinsecamente ligada ao divino, a arte está ligada ao belo. E mais uma vez eu vou dizer, a arte é tão fundamental quanto a comida, tão fundamental quanto o trabalho, porque é a partir dessa sensibilização é que a gente não está aqui se degladiando em vez de discutir. Quando você me fala que as pessoas têm que ter um bom nível, têm que ter um acesso, eu concordo, eu não só concordo, como eu acho que é dever do Estado prover de uma maneira inteligente. Porque senão, eu vou pegar a metáfora do começo da minha amiga, a doutora Desirê. Ela disse que o Estado tinha que focar mais em investir em comida, em segurança. Tá, eu vou pegar uma metáfora mais simples pra você de casa entender bem facinho. Pra gente fechar o bloco. É, fechar o bloco. Você tem um carro, tá? O que é a principal coisa que eu preciso ter no carro? Gasolina pro carro andar. Se eu não botar gasolina, o carro não anda. Ok? Agora, se eu não botar óleo no motor, ele funde. Se eu não calibrar os pneus, ele não anda. Se eu não fizer alinhamento e balançamento, ele não anda. Entendeu? Se eu não pagar o IPVA, eu vou preso. Então, é um conjunto de coisas. A isso a gente chama de mecanismo orgânico, de mecanismo, de mecanismo, de sistêmico. Mas o que a gente tá falando é sobre o financiamento do Estado. Sim. Essa discussão, ela é um pouco mais abrangente do que Isabel. Se você focar só na lei Rouanet, só nos benefícios ou malefícios, se é que existem. Daqui a pouco a gente vai falar das distorções da lei, alguns artistas grandes aí que receberam recursos. Vamos fazer o seguinte? Pede o intervalo, porque esse tema é capaz que você vai precisar de mais tempo. Preciso chamar o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o TBC Debate, em busca do argumento perfeito. Boa noite, Goiás. Com Paulo Berengues. Jornalismo de verdade. Opinião. Informação. Notícias. Bastidores da política. Boa noite, Goiás. Toda terça, quarta e quinta. Oito horas da noite. Na TV Brasil Central. Em parceria com a TV Alego. Jornalismo de verdade. Com Paulo Berengues. Gente que vai, gente que faz. Goiás é gente cuidando de gente, caminhando junto, trabalhando duro e olhando em frente. Gente que luta, que entrega. Goiás é feito de gente que arregaça as mangas e se supera. Na crise, no sol, no desafio do dia a dia. Nossa gente já nasceu sabendo ser empatia. Gente que honra sua história, seu sotaque no nosso chão. Gente que aprende sempre, que sabe a força de ser união. Em todo canto, de todo jeito, sem demora. Goiás é trabalho toda hora. Vai, Goiás! É por você que a gente faz. Governo do Estado. O TBC Memória vai falar sobre a vida e a obra de Cici Pinheiro. Ela que foi pioneira no teatro, rádio, televisão e cinema em Goiás. E para falar sobre Cici Pinheiro, vamos conversar com Antenor Pinheiro, que é sobrinho de Cici. Ela foi investigada, ela foi intimada com o parecer da delegacia para explicar por que razão havia dado um beijo ao vivo, em público. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. Estamos de volta com o TBC Debate em busca do argumento perfeito. Você, telespectador, é a favor, é contra? A lei Rouanet, que incentiva a cultura? O Estado deve destinar recursos a essa área que, sem dúvida alguma, é importante? Mas isso não deveria acontecer por meio da iniciativa privada? São apenas perguntas que eu deixo para você, telespectador, tirar as suas próprias conclusões. No final do bloco anterior, a gente falava justamente sobre esse assunto com dois convidados muito especiais. A Desirê Penalba, ela que é advogada e mestra em economia, e o João Marcelo, empresário, cantor, artista, enfim. E eu fechei o bloco, fazendo uma pergunta para o João a respeito de algumas distorções. Por exemplo, tem muitas notícias aí que Luan Santana, Daniela Mercury, grandes artistas, renomados, ganharam milhões durante gestões de antigos governos federais com a lei Rouanet. Você concorda com esse tipo de destinação? Esses grandes artistas lançarem mão da lei Rouanet não deveriam beneficiar artistas menores, artistas regionais? Sim e não. Eu vou dizer por quê. Primeiro, há que se corrigir algumas falácias. A gente foi, as leis de incentivo à cultura foram bombardeadas por uma ideia de que artista só se beneficiava disso e que pegava-se dinheiro a rodo. Eu vou falar da minha experiência, eu, artista. Eu, João Marcelo, já tive um projeto aprovado pela lei Rouanet, que meu nome saiu no Diário Oficial, como beneficiado. Para mim, você é mais talentoso do que Daniela Mercury. É muito mais. Não veio ao caso. Para mim, você é mais talentoso do que Luan Santana, mas você ainda não é um artista de projeção nacional. Deixa eu tentar ser breve, porque eu acho que o nosso tempo é muito exíguo. Eu acho também que você não ganhou milhões. Não. Longe disso. Existe uma grande diferença. E se falando de lei Rouanet, porque os mecanismos, Rafael e Desirê, os mecanismos são diferentes. A lei Rouanet, você propõe, existe um conselho de notáveis, federal, que aprova o seu projeto. A Desirê é uma boa bailarina, ela dança muito bem, ela fez esse espetáculo, esse. Nós vamos aprovar o projeto dela. Aprovou o seu projeto. Não quer dizer que você vai botar a mão no dinheiro. Isso aconteceu com Luan Santana, isso aconteceu com Maria Bethânia, isso aconteceu com o Grupo Quasar, isso aconteceu com o Grupo Galpão, isso aconteceu com o Fernando Amotinegro, que aprovaram os seus projetos, mas que não tiveram dinheiro captado. Ou seja, em momento nenhum eles tocaram em dinheiro público. E tocaram em dinheiro público, Desirê, como você mesmo falou, mas eu vou te dar números mais precisos, quando você aprova um projeto, eu pego a minha carta de aprovação e vou para uma grande empresa, eu vou pegar uma Petrobras. Eu chego na Petrobras e falo, olha, eu sou o João Marcelo, está aqui meu currículo, eu tenho esse projeto. Me aprova. A Petrobras pode aprovar envolvendo até 4% do imposto de pessoa jurídica a pagar, ou seja, se ela tem R$ 1 milhão a pagar de imposto, é muito mais, mas eu vou pegar um número redondo. Se ela tem R$ 1 milhão, ela pode patrocinar R$ 40 mil. De R$ 1 milhão, de imposto a pagar, ela pode R$ 40 mil. E, dependendo da área, ela tem que botar dinheiro particular nisso. Só tem 100% de benefício, Desirê. Os projetos de cinema, da audiovisual tem, de música clássica tem, de balé tem, algumas coisas de artes plásticas. Você deixou a panelinha, João Marcelo? Eu vou precisar passar a palavra para Desirê. Espera aí. No mundo real, existem artistas definidos que abocanham esses milhões de dinheiro todo? Não existe panelinha, então? Não existe panelinha. O que existe são carreiras melhores estruturadas, são projetos melhores apresentados e projetos que têm um poder maior de exposição de mídia que as empresas preferem. Porque, como eu disse, não adianta eu, João Marcelo, eu aprovo o meu projeto, Desirê. Eu tenho R$ 200 mil para poder buscar na iniciativa privada. Vamos pegar o número redondo. Eu tenho R$ 100 mil para pegar na iniciativa privada. Aquela empresa pode patrocinar até 60% do valor do meu projeto. Os outros 40%, ela tira do caixa dela, do dinheiro dela e põe. Agora deixa eu perguntar. É 60% da lei. Vamos lá, João, vamos lá que eu preciso passar a palavra. Desirê, na sua visão como economista, isso é verdade, essa conta fecha? Porque o imposto de renda iria para o governo... Para ser distribuído para outras ações mais importantes. Exatamente, para outras ações. Então, na verdade, o dinheiro do contribuinte, para falar a verdade aqui, ele é colocado à disposição da cultura. Não é isso na prática que acontece? A gente chegou num ponto muito importante. Porque exatamente isso, esses grandes artistas, eles não precisariam desse recurso sendo retirado do poder público, deveria ir para o governo para ser distribuído para essas outras ações mais importantes, e passa a ser distribuído para eles, para esses artistas que poderiam muito bem captar patrocínio pelo próprio peso que o seu nome já tem. Então, isso é um fato que poderia atrapalhar. Obviamente, esse é o argumento seu. porque, de fato, não é papel do Estado pagar por cultura. E quando a gente estava falando, até no bloco anterior, sobre a questão da arte, a arte é diferente de cultura. Esse é o ponto que a gente precisa entrar, sabe por quê? Porque a arte... Só a parte, rapidinho. Eu só falei, eu te ouvi. Eu aguardo a porque eu te ouvi. A arte, ela é diferente de cultura, porque a arte, o conceito de arte, é exatamente isso. A busca pelo bem, pelo belo, pelo verdadeiro, pelo justo. A cultura não é assim. A cultura não tem critério. Então, muitas vezes, a gente vê valores sendo dispendiados para o contrário disso, para o feio, para o injusto, para o horroroso, e para aquilo que deprecia, muitas vezes, em vez de enaltecer e trazer o ser humano ao sublime, ao divino. Então, é importante que a gente entenda que, se a arte é boa, as pessoas pagam por isso. Ou melhor, elas fazem isso entendendo que é uma ajuda social. O que acontece com a Lei Rouanet é o contrário. As pessoas são obrigadas, e ao gosto de um grande empresário, ou uma grande empresa, acaba que todos os demais são obrigados a seguir aquilo que eles pagaram. Obviamente, não esquecendo que esse recurso deixa de ir para os cofres públicos e que poderia muito bem estar salvando a vida de uma criança que está com um problema no SUS. Poderia estar sendo usado para poder trazer mais segurança pública para uma região com muita violência. Então, acaba que a gente começa a ver o conceito de prioridade sendo perdido nesse momento. Existe esse mundo perfeito, que o meu amigo João Marcelo pintou aqui, de que não existe panelinha, não existem vícios, que os critérios são justíssimos para determinar qual artista vai usufruir dessa lei, na sua opinião? É muito difícil, é muito complexo a redação de um projeto de incentivo à cultura. Não é fácil. Uma pessoa, um artista de rua, um artista circense, alguém que está ali no sinal, jogando bolinha para cima, tem muito mais dificuldade de ter esse acesso a essa burocracia, de saber direitinho como redigir, ir atrás dos órgãos correspondentes, e ter conhecimento de ir até uma grande empresa e falar assim, olha, eu gostaria que o senhor me patrocinasse. Então, esse tipo de coisa acaba realmente trazendo uma distorção muito grande, fazendo com que os grandes, mais bem preparados e mais bem assessorados, recebam muito mais do que outras pessoas que realmente estão precisando desse recurso. Deixa eu, eu vou só fazer alguns apartes, tentar ser rápido. Quando o Rafael chamou para esse debate, eu disse, o Rafael, ele me perguntou, Rafael, você é a favor? Eu sou a favor. Mas, teve um mais, mas, há que se rever alguns critérios de concessão. Esses critérios de concessão não passam pelo julgamento do que é arte, do que não é arte, porque isso é um julgamento muito subjetivo. Não tem como... Por mais que eu fosse um PhD de cultura, eu jamais poderia desclassificar qualquer movimento cultural. Eu não tenho esse poder de fazer isso. Ninguém tem. E todo esse universo... Mesmo quando um espetáculo, depois eu vou pedir até para a produção colocar, por exemplo... Não, Rafael, você vai colocar cenas... Usa homens nus. Não faça isso, porque você está vendo... Diante de crianças. Vamos lá, a gente fez faculdade junto, Rafael. Aí você está analisando só o texto e não está vendo o contexto. Não, tudo bem. Você concorda. Isso é arte. Isso é arte. Não, eu não concordo. Me conta. Eu estou perguntando de maneira simples. Eu estou te respondendo de maneira simples. Não é... Se você não me der o contexto, eu não direi o que é o texto. Qual é o contexto? Eu quero saber. Qual era? Eu não vi esse espetáculo. Esse espetáculo, ele foi pego... Foram cenas fragmentadas desse espetáculo e jogado pejorativamente. Eu não vi o espetáculo. Eu não estou aqui para defendê-los. Em alguma circunstância, por exemplo, a exposição do nu para criança é justificada? Querido, quando você entra e vê... Pela arte. Você chega em uma grande cidade, você chega em um grande museu, tem uma imagem do homem nu, tem uma imagem de uma mulher nu, tem um Adonis pelado com a genitália exposta. Mas é diferente de uma pessoa exposta. Mas e aí? Ou não? E aí, Desirê? Na cena de Adão e Eva, agora, no ATV aberta... Mas os pais podem tentar, pelo menos, controlar, né? Está aberto. Hoje, isso aqui, gente, o seu filho tem acesso a qualquer conteúdo, a qualquer coisa, sabe? É muito fácil. Então, o que tem que haver realmente... Rafael e Desirê, eu quero concordar com vocês. O relógio é nosso inimigo aqui. Você é bom demais de papo. Eu te conheço há muito tempo. Deixa eu dar espaço para ela, para falar desse conceito. Não, eu vou concordar que eu passo a palavra para vocês e encerro aqui. A gente tem dois minutinhos. Eu concordo que há, sim, Desirê, que se fazer uma revisão nisso. A gente falava antes, aqui fora do ar, gente, nós falávamos sobre um pequeno ajuste que houve em 2017, da lei, justamente para facilitar que esse artista de rua, que esse artista circense pudesse ter acesso. Então, a minha sugestão, como relis mortal, você vai patrocinar um milhão de reais... Última frase do argumento, João. Você vai patrocinar um milhão de reais para o show do Luan Santana? Ok, você tem que botar um milhão para o projeto simples. Muito bem. Desirê, sua opinião, né? A gente falou sobre tantas coisas aqui, sobre o conceito de arte. A arte é quase uma folha em branco, né? Eu já vi, eu já vi mesmo, né? Não é... É muito pouco tempo para eu fazer essa intervenção, vocês vão ter pouco tempo. Mas eu já vi, por exemplo, fezes se tornarem arte, né? Eu já vi. Na Praça do Sol, estão vendendo lá, inclusive. Eu já vi isso. Então, o conceito de arte é subjetivo, né, Desirê? Então, é aí que entra a filosofia grega e a arte que a gente entende como aquela que a gente estava comentando a respeito do bem, do belo, do bom, do verdadeiro e do justo. Porque é muito fácil a gente reconhecer o que é bonito e o que é feio. É muito fácil. Acontece que a gente começa a perceber hoje em dia que nessa tentativa de relativizar todas as coisas, relativiza-se, inclusive, a própria lógica, a própria inteligência. Isso é uma coisa que acaba sendo parte desse contexto de marxismo cultural que a gente está vivendo hoje, que tenta realmente aplicar uma ideologia, um conceito político na cultura, fazendo com que as pessoas, elas, inclusive, sejam cerceadas, veja bem o que eu estou querendo dizer, isso é grave, elas sejam cerceadas do seu livre pensamento por serem julgadas como se aquele pensamento dela fosse politicamente incorreto. E olha que nível que a gente chegou. Através também desse marxismo cultural, que está impregnada a questão da cultura, a gente percebe que as pessoas, elas são censuradas. E quando se diz, muitos argumentos que eu vi na internet, que as pessoas defendem muito os incentivos às leis da cultura, esperam que esse incentivo seja favorável à liberdade de expressão. Só que, infelizmente, o gosto das pessoas não está sendo levado em conta, senão que o gosto dos grandes empresários, o gosto das preferências, inclusive, desses grandes assessorados, dessas grandes companhias de televisão e que têm contratos, concessões, enfim, que acabam vencendo. Então, acho que para poder encerrar a mensagem que eu quero deixar aqui, é exatamente isso, que a gente possa ser capaz de questionar se realmente vale a pena a gente aceitar com tanta naturalidade assim que o Estado passe a entrar em esferas que não é da sua responsabilidade e que possa realmente, que nós possamos, enquanto cidadãos, que a gente possa cobrar para que ele faça o mínimo necessário, que pare de ficar entrando tanto na nossa vida particular, inclusive decidindo aquilo que é arte, aquilo que não é, aquilo que a gente deve ou não aceitar como cultura. Desirê, muito obrigado pela presença. Boa noite. Eu que agradeço. Muito boa noite. Agradeço a Rafael, o João Marcelo e todos vocês que nos assistiram. Fiquem todos com Deus. João Marcelo, boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Deixa eu encerrar com uma última frase. Mais uma vez, desirê, respeitosamente discordando de você. É obrigação, sim, do Estado. A cultura é uma obrigação do Estado, assim como a educação o é. E a gente, nós, como segmento artístico, nós não estamos com pires na mão, Rafael. O segmento artístico nunca esteve com pires na mão. Como eu disse, 1,54, a gente devolve 54% a mais do que a gente pega. O nosso desempenho é muito grande. Você pegar o desempenho da economia, da agricultura, não é tão bom assim. Muito obrigado, João Marcelo, Desirê. Muito obrigado ao nosso telespectador. A gente está no finalzinho do programa. Paulo Berengues, o gigante da comunicação, já está preparado, tudo pronto para fazer um grande jornal, um grande programa, sempre com grandes entrevistas. Boa noite, Paulo. É com você. Olá, eu sou a Belatrix Serra, de Goiânia. E eu estou aqui na TBC para te avisar que está chegando, porém, um programa de quinta. Mas que de quinta, esse programa não tem nada. Pode conferir. Toda quinta-feira, às 10 da noite, Graça Torres e Mazé Alves recebem convidados especiais que vão falar sobre...